Agora pare pra pensar Em tempo pare pra pensar No que faz da vida Quantos minutos você já viveu Em todo esse tempo você cresceu Responda pra si mesmo O que você construiu Conte nos dedos quanto os consolou Tente lembrar se você amou A quem você amou Por que você amou Agora pare pra pensar Enquanto há jeito de recomeçar Nessa vida Pese bem o que vem fazendo E o muito que resta fazer Não fique se lamentando Não foi Deus que lhe impôs o sofrer Agora pare pra pensar É tempo É tempo Pare pra pensar Não foi Deus que lhe impôs o sofrer Não foi Deus que lhe impôs o sofrer Agora pare pra pensar Não foi Deus que lhe impôs o sofrer Não foi Deus que lhe impôs o sofrer Não foi Deus que lhe impôs o sofrer Não foi Deus que lhe impôs o sofrer